O anti-intelectualismo vem sendo um desafio no caminho da justa vida política e cultural, nutrindo a falsa noção de que democracia significa que a minha ignorância tem tanto valor quanto o seu conhecimento. Quem disse essa frase foi Isaac Asimov. Ele disse isso depois de perceber que existia uma corrente anti-intelectualista que se esforçava para comprovar a ideia de que o esforço intelectual no interesse de desenvolver soluções para os problemas da humanidade era algo inadequado. Ele disse isso porque ele percebeu que pessoas diziam que o desenvolvimento de processos de inovação era o que acarretava no surgimento de novos problemas para os quais a gente ainda não tinha solução. É sobre isso que eu venho falar hoje com vocês e é por isso que eu trago a minha palestra Genialidade do Piniquim, aqui é BR. O meu nome é Diego Nolasco. Eu tenho certeza que você já se pegou Eu tenho certeza que você já se pegou olhando vídeos ou textos no YouTube dizendo a mesma coisa Não faça faculdade Acho que está desligado o bichão aqui Não faça faculdade E aí um monte de gente se esforça para dizer para você que estudar é algo ruim Nocivo Muita gente diz para você que estudar é perda de tempo Muita gente diz para você que não conhece ninguém que tenha ficado rico porque fez faculdade Muita gente diz para você que você está jogando o seu tempo fora única e exclusivamente porque você se dedica ao desenvolvimento de algo estranho a ele Conhecimento E aí essas pessoas usam Elas usam estratégias extremamente inadequadas para mostrar para você de que a sua ideia de se desenvolver intelectualmente é algo ruim Muita gente usa a pergunta retórica Você conhece alguém que tenha ficado rico porque fez faculdade? Você tem Você tem que ser foda no que você faz E aí quando alguém diz para você que você tem que ser foda no que você faz e que você não precisa mostrar o diploma para trabalhar para ele Aquela pessoa geralmente vai explorar você naquilo que você pode oferecer porque você é foda naquilo Mas você vai trabalhar para essa pessoa E não com essa pessoa A ideia é de que você tem sim capacidades incríveis de desenvolver soluções para vários problemas E para isso geralmente você não precisa do conhecimento formal oferecido na faculdade Mas será que é esse o melhor caminho? Será que é essa a melhor visão? E aí eu olho para o que a universidade propaga em termos de marketing E eu percebo que eles fazem marketing extremamente esquisitos que fogem do marketing sensacionalista daqueles que prometem oferecer hoje para a gente soluções incríveis Então se você não tem a capacidade de interpretar informações no interesse de construir conhecimento Você cai na lábia dos charlatões que vendem soluções mágicas para os nossos problemas Quem aí nunca se deparou com a oferta do curso de coaching quântico? Quem aí nunca viu a reprogramação de DNA sendo vendida como algo que vai solucionar todos os seus problemas? E o mais incrível ainda As pessoas vendem a ideia de que você pode buscar grandes realizações simplesmente acessando um outro eu que existe num universo paralelo E aí você pode fazer um workshop de coaching quântico multidimensional e buscar um outro eu que é competente o suficiente para fazer aquilo que você hoje não consegue fazer Você só é vítima desses engodos e desse sensacionalismo quando você não tem conhecimento quando você não se desenvolveu intelectualmente o suficiente para produzir as suas próprias soluções para entender a vida ao seu próprio modo Aí sim você gasta dinheiro com esse tipo de solução E olha como o nosso país tem sido vítima desse tipo de solução oferecida por charlatões sensacionalistas Eu vou te dizer uma coisa Se você não conhece a equação que está no quadro você não sabe nada de física quântica Se você não consegue resolver a equação de Schrödinger tridimensional dependente do tempo você não entende de física quântica Pode ser que o que você vende tem algum fundamento Mas por favor dê outro nome Aquilo não é física quântica Física quântica não te ensina a pensar na frequência do universo Isso é charlatanismo Ponto final E aí eu olho para o marketing universitário e me preocupo porque a universidade tem como grande papel ser verdadeira Existe uma expressão indiana que é a satyagraha Satyagraha é a busca pela verdade É isso que move a universidade Então usando o marketing universitário de maneira muito honesta A gente pode dizer o seguinte Passe no vestibular e tenha acesso a essa estrutura incrível Só quem é de Brasília consegue valorizar isso aí da forma como a gente valoriza Sofra quatro anos e ganha em troca um papel E aí você tem ali um diploma que vai ser oferecido a você Só depois que você passar por todo o sofrimento Toda a angústia Toda a dedicação Tudo aquilo que você conhece muito bem Que é o trabalho do universitário E aí por último Siga desempregado Mas agora com um diploma Se a gente for fazer a propaganda da universidade de maneira clara De maneira honesta É isso que a gente vai fazer Porque a universidade tem como opção primeira A busca pela verdade E a gente entende que a universidade nunca vendeu resultados A universidade está comprometida com a venda de processos E vivendo processos de maneira adequada Você vai poder buscar os seus próprios resultados A universidade não vai te entregar resultados Vamos pôr o pé no chão A universidade te entrega processos E vivendo esses processos Você pode construir os seus próprios resultados Então é preciso olhar para a universidade brasileira E perceber que ela hoje vive algumas dicotomias extremamente relevantes Primeira delas A universidade brasileira é puramente intelectual Está muito mais preocupada com a construção do conhecimento E com a manutenção desse conhecimento Dentro dos seus muros Enquanto ela devia ser uma universidade tecnológica Comprometida com o desenvolvimento de soluções Para os problemas da nossa sociedade Aqui no Brasil Salva as raríssimas exceções Nós estamos muito mais preocupados em publicar artigos Do que em resolver problemas Do que em produzir soluções Para os nossos problemas Mas ainda Aqui nós estamos preocupados em produzir mão de obra Ao invés de fomentar a educação Que vai permitir a geração de líderes do futuro Essa é a universidade brasileira É isso que a gente faz hoje Salvo raríssimas exceções É isso que a gente vende E cara Nessa nossa sociedade imediatista Vamos combinar Isso não vende tão bem Dizer para você Que você vai ser fruto De uma instituição Que vai te oferecer um processo longo De construção de conhecimento Para que você Com as suas próprias pernas Busque os seus resultados É cruel Mas é isso que a universidade faz E vamos assumir É isso que a universidade pode fazer Então a minha proposta É de que a universidade não precisa morrer Ela só precisa passar urgentemente Por um processo de disrupção E a disrupção surge Quando a gente não tem tempo Para evolução A gente não tem tempo Para se preocupar Com a evolução paulatina Daqueles processos Que a gente já conhece Nós precisamos implementar Novos processos Para que esses novos processos Gerem novos resultados Então eu tenho uma proposta A fazer A todos aqueles estudantes Água A todos aqueles estudantes Que se preocupam Com o desenvolvimento Abre pra mim Desenvolvimento de processos Ligados à universidade Quem é de Brasília Sabe a importância disso A universidade Ela funciona Sobre um tripé Extremamente elegante É o tripé Do ensino Da pesquisa E da extensão Eu não acho Que esse tripé Tenha que Simplesmente Desaparecer Eu só acho Que a gente tem que Repaginar esse tripé Quando a gente fala Em ensino A gente imagina Salas de aula Onde um sábio Orienta Uma série de pessoas Que são ignorantes Nesse ou naquele tema Essa configuração Tem simplesmente Que ser abandonada Nós precisamos Implementar Um novo modelo De aulas E esse novo modelo De aulas Ele consiste De um conteúdo Demandado E não oferecido O conteúdo Ele tem que ser Buscado pelo estudante E ele tem que usar O professor Como o grande Orientador No aprendizado Daquele novo conteúdo O conteúdo Tem que ser Uma necessidade Do estudante Para o desenvolvimento Para o desenvolvimento Que o estudante Busca A gente tem que Implementar Processos De aprendizagem Ativa Aquele Aquele estudante Que espera Sentado Pelo conhecimento Que vem da cabeça Do sábio professor Esse estudante Tem que desaparecer O processo Tem que ser Comprado Pelo estudante Ele tem que ser Vivido Com a força De quem vive Uma paixão Quando você Está apaixonado Você move Montanhas Por aquilo Que você quer É assim Que você tem Que ir Para a aula Cara É assim Que você tem Que viver O processo De aprendizagem E depois Você tem Que ter Um envolvimento Dinâmico Com aquilo O seu interesse Tem que mudar Todo dia Assim como Tem que mudar Todo dia A sua postura É inconcebível Continuar Com a postura Passiva Dentro de sala De aula É inconcebível Que o professor Insista Em exigir Posturas passíveis Dos seus estudantes Jamais Peça Para um estudante Se calar Por favor Professor Gere o melhor Ambiente Para que o seu Estudante Tenha a chance De falar Com segurança Dentro da sua Sala Esse é o novo Modelo de aula Que eu proponho Aqui E aí eu proponho Também Um novo modelo De pesquisa O foco Tem que estar No desenvolvimento De soluções E não na publicação De artigos Eu não estou dizendo Que a gente deve Abandonar A publicação De artigos Científicos Eu jamais Vou dizer uma coisa Dessa Mas o foco Da pesquisa Tem que ser No desenvolvimento De soluções Com aplicação Eu não estou dizendo Que a gente precisa Implementar Aplicações Imediatas Não é isso Mas você tem que ter O foco Na aplicação Mesmo que essa Aplicação demore 50 100 anos Mas o seu foco No desenvolvimento Do projeto De pesquisa Tem que ser A aplicação Tem que ser O desenvolvimento De uma solução E jamais A publicação De um artigo Científico Nós precisamos Nos preocupar Com a produção De tecnologias E eu não estou Dizendo só De tecnologias De cunho científico Ou computacional Ou de hardware Nada disso Tecnologias Em todos os âmbitos Tecnologias sociais É para isso Que serve a tecnologia Para melhorar Para facilitar Processos E aí por último A pesquisa Tem que ser guiada Por propósito Nós temos Que conferir Propósito A nossa pesquisa E para fazer isso É importante Perguntar A nós mesmos Todos os dias Por que é Que eu faço O que eu faço Se você não sabe Responder essa pergunta Você não tem Um propósito Para aquilo Que você faz É essencial Ter propósito Para aquilo Que você faz Por último A minha proposta Para a nova extensão É a de que Haja um envolvimento Genuíno Com a sociedade A extensão Tem que permitir A professores E estudantes A ida Até as suas comunidades Com a intenção Genuína De validar As suas soluções Quando um professor E o seu time De estudantes Vai até a sociedade Validar soluções Ele faz um papel Interessante demais Na concepção De um negócio É o passo inicial Na concepção De qualquer negócio A validação E esse processo Ele tem que Ele tem que consistir Na oferta De serviços E produtos O que você produz Na universidade Tem que ir Para a sociedade No formato De produtos E serviços Se você não Faz isso Você não faz Extensão E depois Quem faz Extensão Tem que estar Preocupado Com a entrega De valor Ao próximo O seu interesse É no desenvolvimento Do outro O seu interesse É na melhoria Da vida Do outro Esse tem que ser O pilar Do seu envolvimento Com a extensão E se você Se você se engaja Com esses processos De maneira genuína Aí sim Você é um universitário Seja você Professor Ou estudante Agora Se você não faz Ensino Pesquisa E extensão Dessa forma No meu entendimento Você não é universitário Você é um professor Você é um estudante Você pode ser um professor De nível superior Ou um estudante De nível superior Mas você Não é um universitário Então Vejam que Não fazer universidade Não é o caminho O caminho É fazer universidade De uma forma Diferente De uma maneira Engajada De uma forma Sensacional Que a gente Simplesmente Desconhece Essa sim É a forma Verdadeira Que vai trazer Resultados Para a nossa Sociedade E aí Para falar Para você Do meu envolvimento Com a universidade Eu peço licença Para contar Um pedaço Da minha história O ano Era 2009 Cara Era sensacional Eu estava Voltando aqui Para Brasília Acabando meu doutorado Arrumei um emprego Na universidade católica De Brasília Cara Eu tinha dinheiro Eu nunca tinha tido Isso na vida E eu me casei Nesse ano Estava incrível A gente foi Para a lua de mel Em Natal Velho Estava legal Para caramba Até que em julho Daquele ano A minha avó Foi diagnosticada Com câncer de pulmão E eu não sei Se você conhece Alguém Que já tenha vivido Essa doença Mas essa doença É terrível Depois de um impacto Inicial Que foi a internação Da minha avó Por um período Considerável A decisão Era óbvia A minha avó Precisava se submeter A quimioterapia E cara Quimioterapia É cruel A quimioterapia Ela age Contra as células Tumorais Mas ao mesmo tempo Leva junto Uma série De células Normais A quimioterapia Vem cheia De efeitos Adversos E além Da queda De cabelo Traz toda Uma preocupação Relacionada Não simplesmente Somente A doença Mas em relação A morte Em si A gente foi vivendo Essa vida Durante aquele semestre Até que no dia 24 de dezembro O câncer Levou a minha avó E aí a gente Foi obrigado A substituir O nosso almoço De natal Pelo enterro E Foi extremamente cruel Extremamente cruel E aí cara Cinco anos depois Em 2014 Eu tava sendo Eu tava Eu tava sendo Admitido No MIT No Massachusetts Institute of Technology A universidade Mais importante Do planeta Desde 2015 Velho Isso foi Sensacional Cara Eu tava me sentindo Bem Eu era o cara Eu fui pra lá Fazer pós doutorado E a minha mulher Também Nós fomos juntos Pra lá Eu, ela E nossas duas meninas E aí cara A vida tava Incrível Incrível Só que como a gente Levou as duas meninas E as duas meninas Na verdade São duas cachorrinhas Eu precisei ir Um tempo antes Pra alugar A casa Onde a gente ia morar E aí eu fui lá Pros Estados Unidos Um mês antes Da Bruna E das meninas Pra alugar Um apartamento Pra que a Bruna Chegasse lá E tivesse conforto E aí cara Nesse tempo Eu tinha chance De passear Eu não podia Ir trabalhar Antes do período Determinado No meu contrato Então eu tinha tempo Pra conhecer a cidade E assim eu resolvi fazer E o relato Que eu vou fazer agora É de um evento Que aconteceu Exatamente num sábado De manhã Eu resolvi Conhecer Boston Eu morava em Cambridge Lá onde fica A Harvard E o MIT E aí eu ia conhecer Boston E aí cara Eu peguei o trem Pra ir de Cambridge Pra Boston E eu tava com uma camiseta Escrito MIT Estampando o orgulho De fazer parte Da melhor universidade Do planeta Sabe como é A gente gosta De tirar essa onda Então eu tava lá No metrô MIT na camiseta E aí uma senhora Muito gentil Me abordou Pediu licença E falou O senhor é professor O senhor trabalha no MIT Eu falei Eu trabalho no MIT O que o senhor faz lá Eu sou um cientista E ela olhou pra mim E falou assim Eu preciso agradecer Ao senhor agora Eu preciso fazer Um agradecimento Porque Eu só tô aqui hoje Por conta do Do esforço De gente como o senhor Que se interessou Por problemas Que não são seus E desenvolveu soluções Pra gente como eu Eu acabei de vencer Um câncer de pulmão Graças A um estudo experimental De uma universidade E olha Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado ao senhor Mais aprofundadas Que trabalhava no social security Ela era uma funcionária Aposentada do serviço De seguridade social Dos Estados Unidos Mas ela tinha Tido Obtido Um benefício Que tinha sido gerado Pelo esforço Daquele que se envolve Com o desenvolvimento De uma solução Dentro da universidade Dentro da universidade Então Eu gostaria de pedir Pra que você hoje Se preocupasse Em viver processos Que te capacitassem A se tornar Alguém interessante Pra humanidade Todo pedido Que eu tenho Pra fazer Pra você hoje É pra que você Se esforce Como eu Venho me esforçando Desde que eu voltei Dos Estados Unidos Quando eu voltei Dos Estados Unidos Eu vim com a ideia De que Eu tinha que trazer Um pouco da cultura Do MIT Pra cá E aí eu cheguei Na universidade católica De Brasília De volta Como professor E aí eu tive acesso A uma galera Que tava fazendo Uma disciplina Chamada Circuitos digitais Acho que você tem Que passar um pra mim Olha lá Circuitos digitais E aí cara A ideia Dessa disciplina Era desenvolver Produtos e processos Com foco Na solução De problemas Que a gente tinha No dia a dia E a gente tinha lá Um time De excelência Uma galera Envolvida com Processos de desenvolvimento De soluções De maneira sensacional E aí a gente Bolou uma série De projetos E um dos projetos Que se tornou Mais interessante Foi esse Que eu vou mostrar Pra você agora Quer ver só Acho que você precisa Dar o play Pra mim Amigo É um alimentador Automático Pra cães e gatos Controlado via celular Pelo aplicativo telegram Onde você pode escolher Se você vai alimentar Um cão Ou um gato Se você vai alimentar Ele duas ou três vezes No dia E se o poste dele É pequeno Médio ou grande Você vai e coloca No telegram Tem que ser Amigo do bote A gente colocou aqui E colocar Para restart Aí ele pergunta Qual é o pet Se é cão Ou gato Colocar cão Ok Pet salvo Pergunta Quantas vezes Quer alimentar Vou colocar três Depois pergunta o porte Vou colocar pequeno Vou te configurar Com sucesso Depois disso Ele vai começar A funcionar Só que aí Pra demonstração aqui A gente não colocou ele Como os horários certinhos Pra ele fazer Porque senão Não ia demorar muito Duas vezes Ele seria alimentar De 12 em 12 horas E três vezes De 8 em 8 horas Só que se você deixasse Nessa configuração Não ia dar pra fazer A explicação aqui Então a gente colocou Uma quantidade menor De espera É praticamente isso Então vejam que Essa daí foi uma baita De uma gambiarra Que a gente fez Na universidade E essa gambiarra aí Consiste de um alimentador Automático Pra cães e gatos E quem bolou Toda a gambiarra Foi aquele grupo De estudantes ali Liderado por essa menina Chamada Débora Juliane Guerra Sensacional Preciso dar o mérito Pra essa galera Eu não sei fazer O que eles fazem Só que quando você É professor Você ganha o mérito Entendeu? É essa minha jogada Mas é essa galera aí Que desenvolve processos Interessantes Que podem se tornar Produtos rentáveis A gente começou Com uma ideia Da startup Chamava Life of Magic Depois a gente viu Que a gente não tinha Perna financeira Pra combater os chineses Eles iam desenvolver Essa solução De maneira muito mais barata Iam engolir a gente E o investimento Não era lá tão interessante Então a startup Flopou Como se diz A gente abandonou a ideia Mas o processo vivido Conferiu a essa galera aí Um currículo Esses estudantes Eles carregam Neles O currículo De já terem se envolvido Com o desenvolvimento De um projeto E pra desenvolver Esse projeto Eles precisavam Buscar conhecimentos Extremamente específicos Eles precisavam Estudar coisas Extremamente específicas E aí Eles precisaram Depois de algum tempo Levar essa solução Pra sociedade Foi quando a gente Foi buscar a validação Do projeto E cara Como a sociedade Adorou isso aí Como a galera Imagina só Minhas cachorrinhas Estão em casa agora Tá na hora do almoço Eu não posso ir lá Eu entro no Telegram Configuro o bot Que tá lá em casa agora O bot solta A comida pra elas E aí Sensacional Elas vão ter o alimento Na hora certa A galera A galera adorou Só que Por questões financeiras A gente precisou Abandonar a ideia Mas essa galera Carrega neles Sabe A ideia de que É possível Se envolver com um projeto Estudar de maneira adequada Desenvolver uma solução E transformar isso Em grana Foi a primeira vez Que eles fizeram Foi a primeira vez Que deu errado Pode ser a primeira vez De outras tantas Mas cara Eu garanto Que eles estão Num bom caminho E isso aconteceu Na universidade Então Eu peço Pra que você Se engaje Cara Com a sua Com o desenvolvimento Das suas capacidades De interpretar Informações E construir conhecimentos É isso Que a gente faz Na universidade Nada a mais A universidade Não existe Pra te dar Uma profissão Não é essa jogada A universidade Não existe Pra te dar Um dinheiro Não é essa jogada A universidade Vai te ajudar A interpretar Informações E construir conhecimentos Pra que você Possa produzir Soluções Racionais Pros seus problemas Vamos abandonar De uma vez Por todas O pensamento Mágico De que as soluções Consistem Simplesmente Em acreditar Esse é o pensamento Mais inocente E ingênuo Que eu conheço Vamos abandonar Isso Vamos começar Desenvolver Soluções Racionais Pros nossos problemas Depois É interessante Validar As nossas soluções Se você Se comprometer Com processos De validação Você vai Perceber Que é possível Oferecer A sociedade Aquilo que a sociedade Precisa E isso E isso Faz com que você Ganhe dinheiro Em troca E por último É necessário Empreender Em benefício Da humanidade Quando você Faz algo Em benefício Do próximo O próximo Percebe Que você Tá fazendo Algo Por ele E aí De uma forma Ou de outra Ele vai Te retribuir Eu peço Pra que você Se engaje Com cada processo Com o qual Você tá envolvido Pra que você Desenvolva Essas competências E se torna Alguém Interessante Pra sociedade Empreenda Mas em primeiro lugar Empreenda Em você Mesmo Chegou a nossa hora Galera Eu acho que é Justo dizer Que nós Podemos ser Geniais A nossa Própria forma Do nosso próprio jeito Eu acho que chegou A hora da gente Admitir Que existe Uma genialidade Genuinamente Brasileira E a gente Pode chamar Essa genialidade De genialidade Tupiniquim Galera Vamos bater no peito Porque Aqui é BR Beleza? Muito obrigado A todos vocês Quem quiser trocar Uma ideia comigo Me manda um e-mail Eu vou adorar Valeu Alguma questão aí Pergunta aí com a galera Pode Galera Eu tô aberto a perguntas Quem quiser me perguntar Alguma coisa Tamo junto Meu nome é Edmar Como você acha Que os professores Devem interagir Com os alunos Para poder Com essa nova Com essa nova forma De aprendizagem Para poder liberar Os alunos Para que eles possam ser O que possam Que realmente Nasceram para ser Muitas vezes Os professores Têm o poder Têm a autoridade E castram Aqueles alunos E eles não conseguem Produzir o que deveriam Como você acha isso Das universidades Como os professores Estão lidando Com essa transformação Uma questão Extremamente importante É saber que Precisa acontecer Uma disrupção Também No perfil Do profissional Ligado à educação Quando nós Professores Vamos para a sala De aula Nós vamos para lá Com um objetivo Extremamente específico Cumprir um conteúdo Quando eu tenho O objetivo De cumprir o conteúdo E não de atender A demanda intelectual Do meu estudante Eu penso muito mais Em mim Do que no meu estudante Isso precisa ser Varrido Isso precisa ser banido E por isso A demanda tem que ser social Porque isso depende Da modificação Da legislação brasileira Que amarra O trabalho do professor Ao que o MEC Determina Que deve ser feito Então O estudante Deve demandar Aquilo Que ele quer Ter do professor Eu acho que O professor Tem que abrir A sua mente E entender Que ele não é Detentor De todos os saberes Num processo De ensino E aprendizagem Vivido dentro De sala de aula É importante Que todo mundo Entenda que ali Todo mundo Aprende junto Então não tem problema Não saber Eu acho que O primeiro passo É o professor Assumir Que ele é só mais um Dentro de sala E que a gente Precisa se desenvolver Junto Acho que vai por aí Esse é o meu entendimento Obrigado Olá, tudo bem? Eu sou o Otávio Sou professor da rede E eu entendo Que essa independência Do aluno Em ser capaz De promover A própria demanda Pedagógica Em sala de aula Ela é real Mas No ambiente Da educação básica Fundamental e médio Como que isso Pode ser colocado De uma forma Que não comprometa O acesso Por exemplo Às universidades Porque As universidades Elas não cobram O modelo Seletivo Ele não cobra A independência De conteúdo Ele é pragmático Conteudista E super objetivo Então como que a gente deve Quais são os caminhos Que a gente consegue Tendo uma experiência Internacional Que você Demonstrou aqui Equalizar Essa necessidade atual De uma escola 4.0 De um professor 4.0 Com a realidade factual Que é uma escola E um professor analógico Uma diferença Extremamente relevante Do processo De entrada Do estudante No mercado universitário Americano É de que lá Não existe vestibular A existência Do vestibular Faz com que a gente Busque Pelo fim Da personalização Os nossos estudantes Têm que ser Educados A se enquadrar Num modelo Que é o modelo Cobrado pelo vestibular No meu entendimento Um passo Extremamente Importante É A queda Do vestibular O vestibular Faz com que a escola Trabalhe Para acabar Com aquilo Que há de mais belo No ser humano O individualismo Como é que eu posso Ser forçado A estudar algo Que não me interessa Isso é absurdo No meu entendimento Então E na proposição Do ensino Por projetos Quando você coloca O projeto Como algo central No desenvolvimento Intelectual Você faz com que O estudante Entenda que existem Competências E qualidades E habilidades Que ele precisa Desenvolver Para que aquele Projeto Renda um resultado Adequado Se eu preciso Desenvolver Esse projeto Eu preciso estudar Esses e esses Tópicos Então eu Demando Do meu professor Que tópicos Eu preciso estudar Eu sei que Parece um tanto Quanto utópico Por conta Do número De agentes Que a gente Precisa atender Mas A gente precisa Ser utópico Agora Para ver se Pelo menos Daqui A 5, 10, 15 Ou 20 anos A gente percebe Uma mudança Relevante Nesse processo Para que o ensino Não morra Do jeito que está Acontecendo agora Obrigado Só uma coisa pontual Inclusive a Coreia do Sul Está mudando a lógica Eles estão Incrementando O currículo deles Com Disciplinas Que promovam Criatividade Porque eles já entenderam Que executar É bom Aprender a executar É bom Eles são bons Nisso Eles têm Uma capacidade Operacional Muito forte Mas está faltando A questão da criatividade Ou seja Que é o que inclui Isso aí Acabei de ouvir Trabalhar os dois lados Do cérebro E os sul-coreanos Já começaram a fazer isso Saindo do currículo Grade Para o currículo Da criatividade Que aí Potencializa O resultado Pessoal Mais uma vez Muito obrigado Tchau 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 Tchau